Escola Assombrada Era uma vez uma escola assombrada que o vento entrava sem ter nada aberto. As pessoas que haviam perto dessa escola denunciavam todas as vezes para ajudar alguém a bater-nos. Mas nunca chegaram-nos com o biquem. Todas as empresas de investigação que não há nunca mais voltaram. Quando chovia, as luzes piscavam. Isso acontecia desde a morte da diretora da escola. A diretora da escola era muito sinistra. Ela gritava com todas as crianças que havia à surpresa.